Estamos de volta com mais um sensacional olhei de Chroma Trigger, agora vamos estar fazendo o portal dimensional, qual o nome dele? Vórtice Dimensional do ano 1000, que é o presente. E de isso, não gostar desse lugar, parece que nós chegamos em alguma outra era do mundo. De qualquer forma, vamos explorar. Enfim, aqui é a saída, aqui meio que já está claro que é o progresso da parada. Bem, a forma que ela é dividida, você meio que vai alternando em vários tempos, se eu não me engano, né? Porque você já foi, né? Tipo, pô, já fez essa esteira aí, aí é o momento que você vai na Dungeon do Robo, você encontra ar tropos, só que eles estão bem mais fortes, né? Pelo menos, ou não, ou o Fire 2 da Luca que não está tão bom ainda, né? Vai lá, usou o Pumba Linear! Vai lá, usou o Pumba Linear! Então, já que o Fire 2 não resolve, é o inferno, né? Bora! É, esse que desgraça muito, né? Que eu tenho que ficar esperando o time da Luca, pra poder dar tudo certo. Que a Luca tá muito lenta ainda, eu acho, né? Eu não lembro. Eu botei a roupa do pai dela? Acho que não. Bora, Luca! Pode vir! É bom que essa esteira, cara, ela dá muita XP. Mas é que eu não tô aqui porque eu tô focado nesta esteira, eu tô aqui porque eu quero fazer o décimo terceiro final. Eu promedi nessa mão, nesse vórtex dimensional aqui. Olha só, 3 mil de suspensão na batalha. A maioria dos boas não dá isso, de suspensão, sacanagem. Então, você tem que vir ali no tempo, toda vez que você chega num final de área. Vão ter áreas mais fáceis que outras, obviamente. Ué, nem tive a luta do passarinho ali. E aí, essa lionzinha lá dá pra história. Como você vai enfrentar o Azala e o Black Tyrann. Tinga, lagartinha, galera. Cara, é muito dano que ela dá. Opa, prisãozinha do Crono. Aí, consegui uma super poção. Normalmente não vai ter o carinha ali pra eu poder salvar, né? Tem uma outra entrada ali no canto, mas... Opa! Opa! Essa área é bem, hein! Essa área é muito boa! Que coisa linda! Eu tenho que usar, ó! Que encanto! Aí! Magic Tabzinho de graça! Opa! Não pegou o item que eu queria! Ah! Burral! Vou tentar roubar ele de novo, cara! Vou tentar roubar ele de novo, cara! Eu tô saindo usando MPs sem nem... Cogitar nada! Aí! Agora foi! Oh, caramba! Eu não sabia que ele tinha isso não, cara! Eu não sabia que ele tinha isso não, cara! Que doideira! Matou o Glenn! Ah! Vou aproveitar então usar logo o Eterzinho na... Na... Já que ela é uma... Esmagadora de MPs! Já que ela é uma... Esmagadora de MPs! Tem aqui pra poder usar... Opa! Tem que roubar dele de novo, né? Não! Tem que ver se eu vou conseguir! Aí! Foi! É só roubar que a galera executa! É só roubar que a galera executa! Tem que ver se eu não... Tem que ver se eu não me engano! É só roubar que a gente não mantém! Tem que ver se eu não me engano! Tem que ver se eu não me engano! Eu vou conseguir um propria desse... 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 Desse Vortex, né? Essa aqui é do Fogo! Se eu não me engano! Essa aqui... É grande pra caramba! E eu vou... Eu vou tirar a lupa do meu grupo! Botar o Magos! Sei lá! Vou ter que lutar contra uma galera, na real esses ali que a gente tem no Lost Santo, se não me engano são os mesmos, desversado. Então eu acho que eles não vão contar com bichos novos para mim, tá tem mais ar aqui, por ali não dá para ir, porque o fogo está alto ou baixo, sei lá, o fogo não está lotado, não sei, cara os angelo do angelo acontece com esse fogo aí, que estranho! É, eu realmente não sei o que fazer com esse fogo, né? O golpe de gelo iria tirar muita coisa dele, tem uma porta ali pelo lado esquerdo também, que eu não vi, ô caramba, será que você dá para roubar alguma coisa legal? O que você tem? Só gratidão? O que é isso? Tudo ataca tudo! Agora, isso! Se ele vai matar esse golpe, aí o bicho é roubado! Ah, tá, tá! Pô, 2300 XP só esse bicho, caraca! Que doideira! Tá, eu vou nessa entrada aqui primeiro, depois eu vejo o que a outra tem a me oferecer, né? Agora, só um grande corredor de lava, agora os foguinhos, só esse e... Ah, ratinhos, muitos ratinhos! Ah, esses ratos são muito chatos! Se eu não me engano, agora eu comprei o que eu pensar, eu botei o Janus muito a moda caralho, né? Porque ele não deve estar com nada equipado decente... Ah, isso aqui é bom! E aí, força mais... A velocidade já é máxima, então... Tem essa magia mais 6, mas eu acho que deve ter alguma parada melhor ainda... Na real, pô, vou diminuir meu custo de MP, acho que faz mais sentido para ele... Ah, você tá com velocidade não... Ah, será? Ok, vamos seguindo... Que que é isso? Ah, mais um bichão desse... Tá, agora vamos ver como é que esse ataque se sairia bem bemíssimo... A sequência de ataques... É, ele tem mais de 3 mil de HP... Que merda! Mais que 4.800 ele não tem... Ah, caguei com aquele fogo ali... Ah, esses alienzinhos também tem na... Lá em Idade Média... Idade Média não... Lóis Santo... Tanto na pré-história quanto na Idade Média... Ah, eu lembro que eles são bem chatos... Agora eu percebi a merda que eu fiz quando eu saí batendo... Uma péssima Idade... Ah, você vai estar morrendo tranquilo... Só esse louco que é a chave, né... De contra-ataque... Tá, eu vou nesse canto aqui porque tem... Caraca, que rolê doido... Que rolê estranho... Cara, eu vou usar isso aqui... Mas eu tenho quase certeza que eu estou fazendo merda... Agora... Tenho certeza que eu fiz merda... Sabia... Ah, vai ter contra-ataque de todo mundo aí... Vai, então eu vou usar o fogo 2... Ataca o resto... Sei lá... Elixir... Acho que é a primeira caixa de item que eu encontro nesse lugar... Tá, tem uma saída por ali... Vamos ver o que o canto esquerdo tem a me oferecer... Um... Uma... Pílula da força... Power tab... Power tab... Power tab... Power tab... Ah... Então agora... Não tem mais o que fazer, né... É isso... Irmos isso aqui... Pronto... Tá... Então provavelmente eu tenho que apertar esse botão... Claro... Pra... E... Caramba, esse picha chava... Não... 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 Ah, essa aqui é a parte do início se eu não me engano, exatamente, ok, teve aquele, Ah, agora também tem duas coisas que eu posso fazer, eu posso descer essa escadinha e entrar nesse buraco ou dar a volta e entrar na, vou entrar nesse buraco novo logo, será que isso aqui é para diminuir mais ainda a parada? Eu vou esperar, na real repensar aqui o que eu vou fazer, eu vou lá naquele outro primeiro para eu poder ver o que tem ali, por nossa ideia, e é uma área que está liberada para o meu acesso desde o início que eu entrei nessa parada, então eu me sinto mal de não dar uma checada para saber o que tem. Ok, entramos aqui, tem uma caixa, duas caixas, coroa do mestre, será que isso aqui é bom? Aumenta dano, previne debilidades, caraca, isso é toda rapidez né? Então, ah ela não pode usar? Que merda! Aí vou botar esse corpo do lagarto nele, que vai subir a força dele e a velocidade, aí eu não vou precisar mais desse item de velocidade, ele vai poder usar um anel mágico, brincadeira, o que mais que tem aqui de magia? Acho que tem uma parada que aumenta mais ainda de magia não? É, eu podia estar com isso aqui com ele, só que eu estou sem a massa mútica no momento, então, vamos botar só esse de taxa de Crisco aqui mesmo e rezar para Deus. Agora sim, vou entrar naquele buraco ali de baixo e apertar aquele botão. É cara, eu não faço ideia do que mais vai liberar disso aqui né? Mas acredito que subir o nível de lava não vai fazer, porque não tem como você apertar um botão e morrer, né? Nesses jogos pô, tinha coisa que era difícil, mas não chega tanto né? Isso é uma parada que, sei lá, Skyrim faria, Dark Souls faria. Ah, esse bicho aqui. 2 e 300. É muita XP que esse bicho dá. Tá, em algum momento, ali ó, tem aquela escadinha ali que eu posso descer, agora vê. O mapa já revelou que vai ter um espaço novo para irmos. Fechou, fugiu da batalha com os fogos. Mega poção lá. Não quero lutar para ter um fogo. Ah, acho que não tem jeito. Pô, é muito fogo, hein? Não, isso aqui não vai dar dano nele. Bota um do gelo 2 e você bota um... Ah, não deu, sei lá. É, eles vão só se autodestruir, elemento convulsionado com eles. Queria saber se é obrigatório sempre eles se autodestruirem ou se, sei lá, tem chance de acontecer alguma outra coisa. É, dei uma recarregadinha na galera, para todo mundo ficar de boa. Vamos ver onde é que isso aqui vai nos dar. Opa! 2! Mais um queda. Botando buraco nele. Será que vai dar serra? Ah, agora tá matando, hein? Ah, falhou. Ah, cara, qual o problema? Só ia fazer isso de novo. Pô, 4600 de XP é muito XP. É isso, finalmente chegamos para a área final aqui dessa... Essa dungeon muito louca. Eu tinha acabado de recuperar geral muito bem, só que... Levei um pouco de dano, né? Então é melhor logo curar de uma vez, salvar direitinho, bonitinho. Ah, tá o caminho por aqui. Aqui provavelmente é o caminho de saída. Fiquem exatamente onde estão. Que isso? É o Dalton. Tu és, Dalton. Então sobreviveste? Já faz um tempinho, não é? Eu os assustei com o meu ressurgimento brilhante? Não, cara. Nem um pouquinho? Bem, quem se importa? Se eu não fosse vocês, eu seria líder supremo de toda uma era. Vocês me tiraram tudo aquilo que eu trabalhei dando para obter. Minhas riquezas, minha casa, meus aliás subordinados. Tiraram tudo de mim, eu não posso perdoá-los. Então venham, sinta o gosto do que ando sofrendo graças a vocês. Vamos ver. Eu ainda não estou voltando muita fé em você não. Eu fui bem fraco em todas as vezes que a gente voltou. Seus golems eram mais amedrontadores que você. Pô, ele tem uma defesa física ridícula, né? Por quê? Porra, tipo, levou 4.000 e tanto de... Ah, mas aí tem muita defesa mágica. Vou botar uma defesa mágica nela. Subbarati. Não, de novo não. O que é isso, cara? O trabalho do mago vai ser botar barreira nas pessoas. O trabalho do mago vai ser botar barreira nas pessoas. E aí? Ah, caramba. Tiro inferior. Esse golpe copiado. O cara acabou de usar isso na batalha. Vou ficar trocando o nome dos negocios, fingindo que é dele. Ah lá, roubou o golpe do Crono, botou outro mono também Agora você vai morrer Ah, roto violento, urnas azedas e tal Ah, o Burf 100.000 XP, subígio nível Hum, acho que é o suficiente por hoje, mas não pensem que isso acabou Esperem em verão, eu criarei o maior e mais poderoso exército que o mundo jamais viu E usarei para destruir o seu reino patético do mapa Ah, nós não vamos perder, adeus Então Uma parada muito, 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 muito da hora Que também é um pouco de spoiler Que a profecia dele se concretiza Na fanade Flames of Eternity E é muito, muito, muito boa Eu salvei Porque agora tem mais coisa para progredir por aqui E ai Crono, tem uma coisa errada? Alguém te invoca? Ah, tá Então sentimos que o Crono está ali, né Ele quer ir de alguma maneira Eu não vou deixar o Magos no grupo não Vou deixar ainda mesmo É, vai ser esse o grupo Opa Opa, pra mim teria tempo de Que tipo de perda é essa? Crono? Dois Crono? Tá, então agora ele tem que sair na porrala com outro Crono E ataque 3D Como é que é o ataque 3D? Eu nem lembro Ataque 3D Tira 3100 E o queda Pô, eu dei mole Que eu achei que daria tempo para poder Trocar o equipamento Eu ia botar Alguma coisa, sei lá, que eu perdi Esse golpe de luz Tem várias coisas que dá para fazer Que ai deixaria mais tranquilo ainda a batalha Não usa um golpe duplo Usa Esse golpe não é muito bom na verdade É É O O O O O E o ataque 3D só por aquelas testes né, porque ele é muito, muito da hora Pô, mas o Krono tá levando pra caramba essa aventadinha Eu vou botar ela pra shoot triplo, você... Se ele não tem um golpe de cura com o Krono, você poderia botar Vou botar uma mega poção nele Não sei, queda e uma mega poção nele Que como ela é mais rápida, tem uma metade... Ah, derrotei 5000 XP, sumi de nível E é isso Os poderes latentes de fogo despertaram, velocidade, força e precisão melhoraram Pô, e aí finalizamos nosso primeiro Vortex Dimensional E bem, eu vou manter o Krono no grupo Todo mundo que eu for ganhando no Vortex, eu vou manter no grupo E vou fazer o... isso eu decidi agora E vou fazer o último chefe com esse grupo Então, bem, até o próximo episódio É nóis! Tchau Tchau